Oi gente, eu vim, tô sem editor de texto, meu Windows Movie Maker deu pau, por isso que eu tô demorando pra gravar, porque eu não tô conseguindo editar, vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo sem precisar editar nada e se ele ficar muito longo vai ser ruim, então vamos gravar super rapidinho. Já deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, inscreva-se no canal aqui no campo que tem aqui embaixo, inscrever-se, deixa um comentário pra mim e a gente agita esse canal. Eu tô vindo pra mostrar os presentes que eu ganhei no dia do meu aniversário, 22 de outubro, eu sei que eu tô atrasadinha, mas antes tarde do que nunca, não é? Eu ganhei, vamos começar. Não vou falar o nome de quem eu ganhei, porque eu não pedi autorização pra falar. Eu ganhei esse guardanapo lindo de uma amiga, que eu conheci através do blog, conheci e conheço pessoalmente agora. Veio uma cartinha também que eu achei lindo e da Antiques eu ganhei esse broche pra pôr nos meus vestidos. Ela disse que lembrava dos meus vídeos, de quando eu falo, de quando eu era menina, de quando eu era criança. Eu amei e em breve vocês virão em algum último. Ok? Obrigada amiga linda! Esse aqui eu uso, pra quem não viu aqui, eu tenho um vídeo gravado, meu perfume preferido. É o Ops do Boticário. Eu ganhei a versão Intense, é uma versão nova dele e realmente é intenso. É o cheiro do Ops, a caixinha é essa daqui, ele é esse aqui. É o cheiro do Ops mais intenso. Gente, deixa eu passar. Cara, o meu perfume desde sempre, amo de paixão. Eu ia dizer que quando eu tivesse dinheiro pra usar perfume, esse seria o meu perfume da vida, do resto da vida. E realmente vai ser porque eu tento usar outros e não consigo. Mas, vou tentar usar esse aqui, que eu também ganhei no meu aniversário de presente de uma pessoa super querida, super especial. É um senhor que eu adoro. Vem nessa caixa linda que eu vou ficar, vou deixar de decoração aqui nesse cantinho de gravação. Ele chama... Olha que caixinha linda, gente, tirando o papel, olha como que ela é por dentro e olha a tampa. Um presente especial para você. Tem uns glitterzinhos na caixa, não sei se dá pra ver. E o perfume é esse aqui, ó, Glamour. Secrets Blacks. Não, Secrets, Secrets Blacks. O cheiro é divino. E a embalagem é retorcida. Olha que coisa mais linda. Muito fofo, muito lindo. E o cheiro... Cadê o buraquinho? Aqui. O cheiro é meio doce, mas é um doce mais elegante, assim. Nossa, muito bom. Eu amei. E eu não tinha nenhuma segunda opção. Eu só compro o Ops. Então, amei, amei, amei. Esse aqui é uma loja daqui de Assis que eu não conhecia. Eu não conheço. A pessoa me deu e falou que é pra eu ir lá conhecer, porque é tudo muito cheiroso, muito maravilhoso. Eu vou dar um pulinho por lá. Chama Mundo Orgânico, Aromas e Sabores. Pra quem for aqui de Assis, eu ganhei de lá dois sabonetes lindos. Esse aqui, esse veio dentro dessa embalagem. Olha que embalagem delicada. Ela é toda floral. E o cheiro, gente, a barra desse sabonete, o cheiro é assim, fantástico. Eu só tava esperando gravar esse vídeo pra eu pôr já na roda pra usar. E o cheiro é de flores nobres. Muito bom. E o outro que veio junto é esse aqui. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Esse tem cheiro de banho. E ele contém sal grosso, arruda, alecrim, com extrato de alfazema para trazer sorte. Tem efeito relaxante e protetor para o corpo e para o espírito. Combate o mal-olhado, abrindo os caminhos com energia positiva e renovadora. E esse eu vou tomar banho com ele no próximo banho, né? Tô de cabelinho molhado, acabei de tomar banho. Como diria uma youtuber super engraçada, tô toda cagada, né? Sem maquiagem, sem nada, mas eu não uso mesmo. E se eu não gravo hoje, esse vídeo eu não ia gravar mais que eu ia começar a usar minhas coisas. Então, amiga, eu amei. Tô doida pra usar, se eu não usei ainda porque eu não tinha gravado esse vídeo. Uma menininha descobriu que era o meu aniversário na casa do meu irmão. Ela falou assim, nossa, que legal esse aniversário, então toma o meu bombom preferido que eu acabei de comprar. Eu disse pra ela que ficaria super feliz se ela comesse o bombom. Que ela não precisaria me dar o bombom preferido dela. Ela ficou chateada se eu não pegasse. E aí eu falei, tá bom, eu pego, não tem problema nenhum. A gente pega essa caixa aqui, olha que... Caixa não. Sacola, olha que sacola, bonita, gente. Carmen Stephens. É daqui de Assis porque eu troquei o número. Veio o número menor. Quer dizer, veio o meu número, mas pra chinelo eu uso dois números a mais. Então meu número, ele veio certinho no 35. A pessoa que me deu de presente sabia a minha numeração. Mas eu tive que ir lá trocar. Olha que caixa linda também. Porque eu uso dois números a mais pro meu pé não ficar fora da base. Eu gosto que o dedão e o calcanhar fiquem em cima e que sobra ainda um dedinho pra cima e um pra baixo. E o presente foi esse par de sandálias. Sandálias, estilo havaianas, mas da carne Stephens. Eu troquei só o número, gente. Mantive a numeração. E esta bolsa linda eu comprei numa loja aqui de Assis com o dinheiro que eu ganhei de presente de uma pessoa. E dentro dela veio uma bolsinha compacta. Tá vendo que foi? Achei um charme, um xodó pra carregar já dentro dessa malicuia que tem essa alça auxiliar. E esta daqui. Por quê? Esta daqui eu posso pôr meus documentos, minha carteira, minha chave, meu celular dentro. E colocar dentro desta daqui. E aqui eu carrego todos os meus demais badulakes, recarregador, celular, máquina digital, processo, documentos. E aqui, a hora que eu preciso dar uma saídinha rápida do escritório, eu levo só o necessário. Ai, porque cansa ficar carregando muita coisa, hein, gente? Cansa demais. Olha o que que tinha que ter. Ah, não, isso aqui é coisa do escritório. Eu ganhei este lindo sutiã. Eu amei, porque ele não tem renda, mas ele tem um trabalhinho aqui, ó. E o trabalhinho não marca daí na blusa, porque eu não gosto que marca. Este eu ganhei tudo de uma pessoa só. Uma blusa. Ela disse que é uma blusa, mas eu vou usar como vestido, porque ela falou pra eu pôr um cinto, que a blusa fica linda. Como eu não gosto de usar cinto, pra mim vai ser um vestido. Olha que linda. Estampa linda, adorei. Super colorida, super verão. E ainda teve... Aí eu vou falar, este aqui eu ganhei da minha cunhada. Ela é vendedora Mary Kay aqui em Assis. Eu ganhei dela o sutiã, a blusa vestido e esse lançamento aqui da Mary Kay, que eu já tinha visto na internet, mas eu não... Como eu não compro maquiagem, provavelmente eu não iria conhecer. E eu amei. É um protetor labial. E olha que coisa mais lindinha, gente. Olha o meio. É super coloridinho. E o cheiro não tem. Explicação. Eu não sei definir o cheiro. Não é chiclete doce. É um cheiro maravilhoso. Super docinho, gostoso. Sabor também. Obrigada, cunhada linda. Pra ela eu posso... O dela eu posso falar, que eu sei que ela não vai ficar brava. E ainda posso fazer o meu comercial de que ela vende Mary Kay. Ganhei esse sapatinho aqui, gente. Que eu amei a Nádia Thalita. Olha que belezinha. A sola é da mesma cor do sapato, tá vendo? Eu adorei isso, gente. E eu achei tão lindinho o acabamento também. Olha. Uma belezinha, né? Obrigada quem me deu. Depressente. Eu ganhei também algumas coisas. De uma família árabe. Esse aqui, ó. É o Cajal, né? É. Não sei se eu vou ter coragem de usar. Se eu já tenho medo de usar o lápis e o colossal da Maybelline. Porque eu tenho medo de tirar. Imagina esse aqui. Elas são peritas. Olha que lindo que fica o olho da pessoa. Todo puxadinho. Vamos ver, né? Ganhei mais algumas coisinhas de lá. Chicletes, ó. E ganhei também este batom lindo. Lindo, 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 lindo. Eu posso não usar maquiagem, mas eu sei quando algo é lindo. Olha que vermelho vivo. Amei também. Amei também. Vou deixar aqui. Quem sabe eu uso, né? Ganhei essa blusinha linda da Hering que eu amei demais. Porque tem esses relevos, essas flores em relevo. É uma blusinha que não fica muito comprida. Eu vou usar com as minhas saias da Hering mesmo. Amei, 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 amei muito. E... Difícil dar presente pra mim, né? Sabe que eu amo a Hering. O último, e não menos importante, esta outra blusinha, veio G. Bem larga. Mas eu gostei tanto dela larguinha desse jeito que eu não fui lá trocar pela P. Vou ficar com a G mesmo. Geralmente, eu amo esse modelo. Eu devo ter umas oito blusinhas desse modelo aqui. Eu sempre compro a P. Mas eu gostei dessa daqui bem grandona, assim. Vou gravar um vídeo com ela ainda. Então, minhas amigas, minhas queridas, meus queridos parentes, amigos que me desejaram parabéns no Facebook, no blog, no WhatsApp. Aqueles que me desejaram coisas boas. Pra mim, isso aí vale tanto quanto estes presentes. São presentes da alma, de amor, de carinho, afeto. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a quem se inscreveu aqui no canal, que eu pedi como presente de aniversário e inscrição de vocês, que fossem amigos meus no Facebook. Por hoje é isso. Dê muito joinha se você gosta desse tipo de vídeo aqui. Você dê um joinha pra mim. Negativo não, porque negativo... Ninguém precisa de negatividade nessa vida, minha gente. Nem pra mim, nem pra vocês. Inscrevam-se no canal. Meu nome é Leila. Eu sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Ficarei lisonjeada em tê-los em todas elas. Obrigada. Beijinhos mil. Fiquem com Deus e tchau.